Fala galera, mais uma premonição no ar, o nosso Oráculo Fubeca tá descalibrado aí, errou ontem os dois jogos, aí deu o óbvio né, a gente também falou que ia dar França e Inglaterra, era o óbvio né, só que o Oráculo falou que ia dar o contrário aqui, não aconteceu, então parabéns para as seleções aí, vamos lá, diga aí Maria Zélia o que esperar nos jogos de hoje Maria Zélia Bom, na minha opinião vai ser os favoritos que vão ganhar né, no primeiro jogo acredito que o Japão leva da Croácia, porque o Japão tá em primeiro, teve duas vitórias, só uma derrota, a Croácia apesar de ser a atual vice-campeã do mundo, ela só teve uma vitória por enquanto né, e Brasil né, Rizebogo teve duas vitórias aí, só uma derrota, mas uma seleção reserva contra a Coreia do Sul que só teve uma vitória né, teve uma derrota e um empate Então, aos favoritos, Japão e Brasil na minha opinião vão levar as disputas desse dia de hoje É, eu apostaria na Croácia, mas não muito, porque o Japão veio para essa Copa tirar todas as estatísticas aí, então tá a favor do Japão né, não tem jeito, então a gente tem que, não pode menosprezar o Japão, porque eles já ganham de grandes seleções aí da França e da Alemanha, então não tem o que falar né Depois daquela bola, milimetricamente, que não saiu, o que que nós vamos falar? Exatamente, então E vamos lá, Japão tá ali com essa bolinha azul, veio também a Croácia, uma bolinha branca com detalhe vermelho, quem será que vai pontuar primeiro, fazer o primeiro gol? Vamos ver o primeiro lance aqui, por enquanto ali, Japão veio na frente, já veio para o ataque, a Croácia, dali já veio, Croácia, Japão na trave e foi o primeiro gol Bateu na trave de novo, só que saiu, 1x0, Japão, Maria Zélia, tem o lance da Croácia aí, será que a Croácia vai empatar, Maria Zélia? Não, vai para fora, vai a Croácia Olha a Croácia empatou, nos 47 do primeiro tempo, agora vamos para o segundo tempo, 1x1 empatado, Júnior Autores aqui, vamos ver agora o segundo tempo, começa o segundo tempo Vamos ver quem que vai ganhar esse jogo, eu apostaria na Croácia, mas o Japão tá, que nem eu falei, tá fazendo as seleções tremendo Tudo está conspirando a favor do Japão, a bolinha travou lá Teve problemas, Croácia teve um jogador ali, caiu em campo, o juiz mandou seguir, juiz mandou seguir, será que vai dar a Croácia? O Japão vai aproveitar o lance, será? Croácia já foi lá e fez o gol, 2x1, Croácia sai na frente aqui por enquanto, só que tem 3 jogadores da... Nossa, na trave, Japão Deu, mas na trave, Japão Vem ali, agora é a hora, se não empatar para ir para a prorrogação, Maria Zélia Tá descalibrado o chute de... Ô, Japão! Era para o outro lado, Japão, que aí entrava Croácia garante aqui a vitória e avança para a Copa do Mundo, para as quartas de final, será, Maria Zélia? Não, vai ser Japão, Rizzo Tá certo, Maria Zélia aposta no Japão e eu também... Aposta aí no Japão, galera, que é vitória certa Vamos que vamos, vamos para o próximo confronto, agora é para valer, galera, segura a pipoca Pega a mão no seu amigo aí, que agora o Brasil está em campo Prepara o coração Prepara o coração, galera, Brasil desceu, Brasil desceu bonito Ficou dois jogadores lá atrás, sentiu um pouquinho ali o início do jogo, hein, Maria Zélia? Parece que sentiu ali, né? É, muita pressão, só a vitória interessa, vai ser um jogo tenso, hein, Zé, bom, mas... Vamos que vamos Ó, a Coreia já teve problemas ali no meio, sentiu também o calor Você vai sentir calor, Maria Zélia? Ah, sente, desgaste físico, né, os jogos muito próximos uns dos outros, né, todo dia tem jogo e eu recebo volta É verdade, só que a Coreia treinou no... teve um treino aí de, né, Maria Zélia? Teve um treino aí no sol do meio-dia para ficar forte, casgar para a prorrogação, mas não vai, Coreia, o Brasil vai ganhar, não precisava ter passado por isso Vamos lá, por enquanto ninguém faz gol Vamos ver o lance, quase bateu na traba ali, tirou tinta ali, só que não chegou a bater na traba Agora o último, nossa, estou descalibrado aí, será que vai ser assim? Meu Deus do céu, que primeiro tempo, galera, 0x0, não é possível que vai ser assim 0x0 no primeiro tempo, haja coração, tomara que o Brasil saia na frente, pelo amor de Deus É para matar a gente do coração esse jogo É, pelo amor de Deus, Brasil, vamos fazer gol no primeiro tempo, não vai seguir o oráculo aqui, não Vamos lá, o Gilson autoriza, autoriza, Brasil veio ali, agora quem vai descer primeiro? Brasil desceu bonito agora, desceu os três primeiros ali E vamos ver agora se Brasil consegue aí vencer a Coreia aí com mais fogo aí, porque o primeiro tempo foi bem apertado, né Maria Zé? É isso aí, não precisa descer bonita, Rizembol, desde que o chute seja calibrado e entre para o gol dessa vez Pode ser de pico, e teve problemas ali, Maria Zé? Se estranharam Se estranharam ali, os dois jogadores, um de cada equipe ali, Brasil e Coreia se estranharam, ficaram ali, o juiz mandou seguir lá, a galera foi lá na frente Eu acho que o jogador da Coreia ali vai resolver a situação Resolveu, resolveu, vamos lá, a Coreia bateu na tra... Ah, Vitro! 1x1, agora Brasil veio, 2x1, Brasil vira o jogo, Brasil vira o jogo bonito, vamos ver agora se a Coreia vai conseguir avançar e empatar, não conseguiu E vai dar Brasil, vai dar Brasil, já deu Brasil, Maria Zé, já deu Brasil, ainda faz o terceiro, 3x1, Brasil, vai Brasil! Vai Brasil, hashtag 1 Alexa Eu acho que vai ser exatamente esse resultado, Maria Zé, só que eu apostaria em gols no primeiro tempo É, pode ser sim, né? Sim Eu acho que vai ter gol no primeiro tempo, até porque... Eu espero que sim pra gente Nosso coração não está preparado pra ficar 0x0 no primeiro tempo Não estamos preparados pra isso, Brasil! É isso aí, vamos lá, galera, então... Like no vídeo, se inscrevam no canal, galera, vão lá no Facebook, vão lá no Instagram, no TikTok, arroba Fubeca Manicos Agora, gente, agora! É isso aí, ficamos por aqui até o próximo vídeo, galera, até mais! Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí